Agora nós vamos até Paranaíba, porque por lá a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul inaugura a sede própria nesta sexta-feira em Paranaíba. A solenidade será às 17 horas e deve contar com a presença do Defensor Público-Geral Pedro Paulo Gasparini e outras autoridades. Alex Santos tem mais informações. E a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul inaugura nesta sexta-feira mais uma sede própria e desta vez na comarca aqui de Paranaíba, na rua em Vindo Leal, no bairro Ipebranco. O evento está previsto para começar às 17 horas. O prédio levará o nome do Procurador de Justiça de Mato Grosso do Sul, Gilberto Robalinho da Silva, que morreu no dia 13 de julho de 2021 aos 57 anos em decorrência de um câncer. Gilberto Robalinho da Silva nasceu em Paranaíba. Ele atuava na terceira Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. A solenidade de inauguração deve contar com a presença do Defensor Público-Geral Pedro Paulo Gasparini, também do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Gerson Claro, além também de autoridades políticas e administrativas de Paranaíba. A construção do novo local foi elaborada a partir de um projeto arquitetônico modular e moderno e com padronização de espaços para atendimento e aplicação das cores e identidade visual da Defensoria Pública. Com a área do terreno de 1.500 metros quadrados e área construída de 422 metros quadrados, O arquiteto da Defensoria e fiscal da obra, Angelo Rupiano Falcione, explicou que o edifício é todo térreo e oferece a possibilidade de ampliação futura. Essa nova construção possui vagas públicas para idosos, são sete vagas no total, e motos com cinco vagas, sendo um total de 12 vagas, além dos espaços privativos para defensora, defensor público, servidoras e servidores. A recepção tem capacidade para 50 assistidos com sala de assistência social, ambiente de psicologia, espaço para combinação, fraudário, seis gabinetes com lavabo, sala de reunião, cozinha, banheiros para o público feminino e masculino, banheiros feminino e masculino, banheiros privativos da Defensoria, também área de serviço, além também de grande área verde nas áreas internas e externas do novo prédio.